Aprenda a editar seus vídeos e até o mar estava coberto em um dia no curso de edição de vídeo com os irmãos Bialaga! Pessoal, hoje vamos fazer uma reação de um trailer indicado por fãs. Eu trouxe aqui o protagonista, a preguiça assassina. Pessoal, você não entendeu errado! O filme chama em inglês Slaughterhouse, que é a casa da preguiça, uma tradução mais ou menos. Só que lógico, você vinha para o Brasil a chamar o que? A preguiça assassina. E qual é a história, senhor preguiça? Qual é a história? Eu fui me informar dessa desgraça. Só para começar, você pensa, o que uma preguiça faria com alguma pessoa? O que é a preguiça e o bicho mais leio do mundo? É, entende? Não é nada. Eu li que é o seguinte, vai ter uma irmandade de mulheres no final do último ano da faculdade. Aí vai ter voto para ser presidente das meninas. E a menina percebe que ela tem uma chance de ganhar quando ela encontra uma preguiça, um bicho preguiça. Vai ser tipo um mascotinho? É um mascotinho das meninas. Todo mundo se apaixona por ele, porque é um bicho carinhoso, maravilhoso, não quer apertar a roupa. Ele chupa as mãos do saco dele. Você nunca ouviu falar que alguém foi morto por uma preguiça? Então ela começa a ganhar votos e popularidade, porque todo mundo é uma preguiça. Mas o que acontece é que com um acúmulo de corpos, de corpos, elas começam a confiar que a preguiça que é a mascote é a grande assassina. E no final está escrito, será que elas vão conseguir fugir da preguiça assassina? Porque a preguiça é um assassino veloz, né? É óbvio que tem que ser um filme mega surreiro. Afa, é mesmo? Mas é por isso que eu estou aqui empolgadíssimo, porque eu adoro um lixo. Porque eu acho que a única maneira de uma pessoa morrer por uma preguiça, se a preguiça estiver doente, encostar nela e passar alguma bactéria. Porque... Ela vai morrer na hora, doença. Não, então é de doença. Mas é a única maneira real de alguém morrer. Porque a garra, ela tem uma garra grande, mas a velocidade é zero. Filha de uma erva. No mundo da trecheira, tudo é possível. Até uma preguiça ser rápida. Seria muito engraçado se ela matasse em câmera lenta, que eu não duvido nada. Por isso eu prefiro apenas apreciar esse treino. Esse é o mistério que vamos tentar desvendar agora. Olha, idade de 13 anos. É, menos... Meio morte. Meio morte. Meio violento. Opa, gosto. Homenageio. Eu vou fazer uma mulher pelada, porque é um bom ch... Não. Ela é rápida. Rápida. É rápida. Olha o bonecão do posto. Tá maluco, tá doidão. Tá maluco, tá doidão. O bonecão do posto tá maluco, tá doidão. She's an alpha. Vocês estão de brincadeira comigo? She's an alpha. She's an alpha. Alpha? Dona, não... É capeluta. Author house. Oh, God. Alpha, alpha! Nossa, puxou a mina. Ah, que lá, não! Alpha! Alpha! AAAAAAAA 30 de agosto nos cinemas afircados ainda hein AAAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA Pontos positivos, muitas gatinhas Não haver muito sangue mas parece que vai ter Mais ou menos A preguiça parece que ela é meio especial Não é uma preguiça tradicional Que os caras caçaram ela Quando o jeito ela escapou E a menina achou Aí ela perde isso Mais ou menos Mais ou menos Isso, e aquela primeira cena ali Que ela Que mostra ela rápida Deixou tudo mais confuso ainda Porque aquela velocidade aí é impossível com as preguiças normais Oi cara, pelo amor de Deus Você tá assim, você tava Um nato, um nato, um greco A nato é o Discovery Channel Animal Planet Eu não sei Tu boneco O gato a mão dentro Mas isso eu sei né Que é um boneco eu sei tá aqui de verdade Agora to falando o seguinte, ela tem tamanho De preguiça normal, tem aparência de Preguiça normal feia, e aí tá agora A maior dúvida que a gente tinha falado Será que ela vai ser rápida ou lenta? Então você vai assistir Tomarão em 5 cabeças 3 E começa a calcular 4 cabeças na frente Uma no rabo 1, 2, 3 4, 5 Bom, aí agora você me calou Tem uma tradução Que seria possível É a bosta De um boneco Cabeludo de preguiça Matando as costosas Esse é o resumo É um sorrisinho dele Lindo Eu só queria mais informações Mas já é o suficiente Para eu já querer assistir Posso dizer que eu aplaudo Bota o parma Eu acho que vai ser o grande Sucesso Eu só faço questão de ver Parecer mega porco Ah, a brinquiça Está no carro da Barbie Sou a Barbie Miguel Se você quer ser meu namorado Depois eu aprendi que isso está igual o RT Numero dos bumerco RT Telefone Minha casa Mas é como você falou Foi levada lá Para o pessoal da faculdade Lá Ou sei lá Onde que seja E o pessoal está curtindo ela Popularizando Da hora Sensacional Porém Na vida real Temos pessoas Que poderiam ser consideradas Tenho só Olha só isso E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL